Então, no Trópicos, pessoal, com Zambrota, já clica no gostei, se inscreve no canal, um farmacêutico consagrado de mais de 20 anos de carreira, e eu quero ficar inteligente sem estudar, Zambrota, como é que faz? Aí já não dá, tem que estudar, e pra funcionar ali o negócio tem que estudar, não tem jeito, tá? Vocês vão notar que cada vez mais os no Trópicos vão estar em moda, porque, é, todo mundo quer aprender esse excesso, essa enxurrada de informação, a maioria sem se dedicar, achando que é fácil, mas, se você usar os no Trópicos, eu diria que eles estão, da mesma forma que os ergogênicos estão pra musculação, os no Trópicos estão pro seu sistema nervoso central. A pessoa que sabe, sim, fazer os Stacks, as combinações, elas vão ter resultados superiores às outras que não fazem uso. Isso é fato, podem enxiar, podem reclamar, mas elas melhoram, sim, o seu desempenho, porque você melhora em diversos pontos o seu dia a dia, a sua concentração, a sua entrega de concentração, a entrega de foco e também a captação daquilo que você conseguiu reter ali, você consegue reter mais informação. E diversas substâncias são utilizadas desta maneira. Mas tem uma regra básica com os no Trópicos que eu gosto de seguir. Ele não pode fazer mal pro organismo, ele deve, sim, proteger seu sistema nervoso central. Então, eu não colocaria na lista, nunca, um venvance como no Trópico, uma cafeína como no Trópico, eles não são no Trópicos, porque eles lesam o organismo. Então, não tô falando de uma pessoa com problema, tá? Tô falando de uma pessoa que busca para estudo. Então, geralmente, eu gosto dos racetãs, são substâncias que mudam fatores neutróficos, que melhoram, sim, sua sinapse, sua combinação ali de maneira de você buscar informação, de você guardar informação, você ficar mais rápido. É só você tomar um no PEPT que você vai ver, que depois de alguns dias, você fala, nossa, eu tô lembrando um número que eu acabei de digitar por alguns minutos a mais, eu tô conseguindo lembrar certas coisas que eu não lembrava antes. Então, eles parecem mudar muito a forma que você consiga encontrar suas pastinhas de memória. Então, falando nisso, quais substâncias eu considero como no Trópicos de excelência? Primeiro, a Pacopa Moniere, eu acho uma erva fantástica, que age de maneira antioxidante, sua senhora no central, reduz a ansiedade, melhora a sua sedimentação, melhora as sinapses. Então, ela age em todos os pontos que o no Trópico tem que agir. Quando você tem um carro que começa a ser turbinado, você precisa fazer o quê? Entregar uma fluidez maior, sanguínea, por toda a parte cerebral. E algumas substâncias parecem agir de uma maneira, sendo um no Trópico adjuvante, vamos dizer assim. E temos qual? A vimpocetina. Extraordinária vimpocetina. A bacopa é usada de 250 a 500 miligramas. A vimpocetina, de 5 a 10 miligramas, ela consegue sim melhorar essa fluidez. Parece que você sente realmente quando toma. Inclusive, eu uso para gravar vídeo de vez em quando. É, quando eu estou meio devagar, eu vou lá e tomo... Provavelmente você vai citar o Piracetã também, alguma coisa assim. Piracetã, vimpocetina, gaba, eu gosto bastante dessa combinação. Então, a vimpocetina faz isso, assim como o piquinogenol também é capaz de aumentar essa fluidez, tá? Tem outras substâncias que eu adoro pelo fato dela melhorar seu controle de ansiedade, mas eu considero já investimento, mas a longo prazo para quem gosta de no Trópicos. Um deles é o juba de leão, conhecido como Lion's Money. Essa substância está sendo muito estudada, não tem muito respaldo científico ainda, mas parece que o uso dessa substância melhora, sim, suas conexões. E com o bacopa monieri, ela tem um sinergismo espetacular. E é um investimento a longo prazo. Depois de um mês você tomando Lion's Money, parece que você é um cara mais concentrado, mais sereno, com, vamos dizer assim, quando você vai tomar uma decisão, é mais assertiva, parece mais racional, parece que tudo começa a estar em câmera lenta, parece que tudo fica melhor para você conseguir planejar e se adequar ao seu dia a dia. Outra substância extraordinária também nessa pegada de noutrópicos, eu considero noutrópicos, tem muita gente que não considera, é o próprio ashwagandha. O ashwagandha, por promover um sono de melhor qualidade, você consegue, sim, melhorar toda a sua parte de sedimentação daquilo que você precisa estudar, daquilo que você está investindo com as outras substâncias noutrópicas durante o dia. Lembrando que em todo o maquinário rodando mais, a gente vai precisar de colocar uma substância que seria o turbo de todo esse processo. Quem que é o turbo? Os racetãs. Cada racetã tem uma propriedade específica. Temos diversos no mercado, tá? No Pept, é um racetã meio fake, mas é. O primeiro deles, piracetã, vamos, piracetã primeiro. Uma substância que é usada de 400, 800, até 2 gramas dia. Ela melhora, sim, seu controle de ansiedade, seu foco, sua percepção das coisas, seu raciocínio. Só que quando tomamos no Pept ou piracetã, ou outros como fazoracetã, cularacetã, fenilracetã, temos vários racetãs no mercado. Cada um com uma meia-vida específica, cada um com um detalhe mais específico, algum usado pra TDAH, outro pra dormir, outro pra pré-treino, como cularacetã. cada um deles acaba usando o que? Uma molécula chamada acetilcolina. A deficiência dessa acetilcolina te causa uma dor de cabeça. E as pessoas desistem de usar o nootrópico por causa disso. Então, você tem que fazer o que? Fornecer a fonte de colina. Onde temos colina? Puta, eu não tenho dinheiro, vai ficar muito caro. Comi ovo. No ovo temos colina. Então, você tem que ter uma ingesta ou através da alimentação que for nessa colina. Você tá com o carro turbinado, você tem que mexer em todos os pontos. O óleo tem que circular mais rápido, seria seu sangue. Você tem que aumentar a fonte de matéria-prima, que seria a colina, através do que? Alfa-GPC, ou cetilcolina, que é o CDP, ou bitartarato de colina, ou fosfatidilcolina. Todos esses tem colina. Ou através da alimentação. Então, a parte de colina, você tem que sempre estar junto, junto com os racetãs da vida, que seriam noperpes, piracetã, pra você não ter a dor de cabeça. Então, essas substâncias em si, elas começam a, vamos dizer assim, hackear a sua maneira, do seu cérebro funcionar de uma maneira mais eficiente, mais comprometida, de uma maneira mais adequada, com menos estresse e mais assertiva no estudo. Faz você render aquela parte que você precisa estudar. Então, eu considero espetaculares. E temos os adjuvantes, que eu falo, que seria o fenibute. Acho que em alguns momentos você pode estar colocando o fenibute pra dar aquele drivezinho de estudo. Ah, à tarde já estou ali parando ali e tal. O fenibute, com a pininha galanga, que também é uma erva que aumenta o poder nootrópico, o poder de concentração. Te dá de quatro a cinco horas de um bom estudo, de uma boa concentração. Acho interessante estar colocando também em conjunto. As dosagens deles. Porque o fenibute pode derrubar o fenibute. É, pode dar sono. Tem um vídeo de fenibute aí, né? Eu me procurarei e não tenho mais tema. 250 miligramas o suficiente. A pininha galanga de 300 a 500 miligramas. Uma substância interessante. Estudem sobre ela. Vale muito a pena. Dentro das substâncias novas, temos algumas que parecem prometer um mundo novo, tá? Que seria o neomintix. é uma hortelã modificada. Tem no suplemento da Kroof, que é o Fox. É Fox? É Fox. É Fox. É Fox. Ela tem a mudança genética na hortelã ali, pimenta, que aumentaram os níveis de ácido rosmarínico. Esse aumento parece mudar os marcadores de cognição em diversas escalas que utilizaram em estudos perceberam que o neomintix melhora o foco e a concentração. Qual foi o neomintix? Doses de 900 miligramas ou mais e o preço acaba sendo elevado. Toda substância nova traz consigo um preço elevado. Temos também o Cognigrape, que é um retirado da uva, que parece melhorar também a cognição. Parece que ele melhora o drive inicial. Sabe aquela substância que você usa na primeira semana e você fala, caramba, eu estou diferente dessa substância. Então, todos esses nootropos que eu falei aqui, lógico, precisa ser montado para você um stack de acordo com o seu dia a dia. Não é só colocar tudo e misturar. Talvez a mistura seja a pior coisa que você faça. Mas, escolhendo as substâncias corretas, você consegue sim ter uma estratégia de uma entrega muito melhor para o seu estudo, desempenho, você vai estudar para um concurso, alguma coisa assim, você consegue sim melhorar demais no seu dia a dia. Você acha que faz sentido usar a teacrina ou as outras substâncias para a maior adrenalina já é suficiente? Aí pode... Não, a teacrina eu até gosto. Eu até falo, pessoal, ao invés de ficar tomando um monte de café, como ela não tem tafilaxia, a teacrina, ela, estudos com dois meses utilizando, ela não mostrou adaptação. Então, adoro a teacrina por causa disso. e também não te traz ansiedade, por isso que a cafeína pode te deixar ansioso e não é legal para o estudo. Principalmente se o cara está chegando perto da prova, o cara tem a cobrança dele, o cara começa a ficar desesperado, o cara olha lá, tenho que estudar esses 100 livros, eu não sei nem um deles, metade, imagina esses 100, meu Deus, o cara começa a ficar ansioso, desesperado. Aí o cara coloca a cafeína, aquela falsa energia e já... a Mucuna você acha que faz sentido e o 5-HTP em dose baixa? Eu gosto nesse quadro de ansiedade, não a partir de neutrópico, mas eu gosto sim em controle para tudo o resto rodar. Tem gente que pega um livro, começa a ler, dispersa e larga o livro e não tem paciência para ficar ali. E aí, o que você acha do 5-HTP para isso? Ou tem coisa melhor? Até então, eu gosto mais dessa parte do piracitã, no pepti, essa parte eu acho que funciona bem tanto que o no pepti, quando você coloca o no pepti, esqueci de falar uma substância que eu vou falar que é muito legal. O no pepti junto com os demais, alfa, gpc, tudo, você fica tão concentrado às vezes que perguntas idiotas se tiram do sério muito. Você fica, você não consegue, e o pior é que se você percebe que você está travado e você quer responder, aí de repente você destrava e estoura. Porque você está tão focado que você fica. Tem gente que tem isso aí o dia inteiro. E a molécula que eu falei aqui, a substância é maravilhosa e uma das únicas que faz isso, o persine serrata. O persine serrata tem a capacidade, a gente tem a cetiocolina, né, e tem a cetiocolina e esterase, que vai lá destruir a cetiocolina. E você precisa aumentar ainda mais a cetiocolina, você toma o persine serrata, você aumenta os níveis da cetiocolina, põe alfa, gpc, e tudo fica lá no turbinado, rodando. E de efeitos colaterais, eu broto? Colaterais? Assim, todo noutrópico eu acho que tem um tempo de uso que você deve seguir ali. Eu gosto muito do inventor do nopept, porque ele fala para usar exatamente 56 dias e parar 7 dias. Então, eu sigo isso. Eu uso nopept há duas décadas, já uso, então acho que não me matou, né? Mas você faz esse uso, 56%. Às vezes eu uso quatro semanas, paro uma, mas eu sempre uso. Eu uso nopept sublingual porque eu prefiro, acho que eu gosto de colocar ele à parte, porque tem dias que o nopept, para mim, me dá um pouquinho de dor de cabeça, aí tem que ajustar a dose. E a teanina, zamblota? A teanina, ela promove o quê? Um relaxamento, um foco e o aumento dos fatores neutróficos. Então, isso faz por si só... E que dosagem? Porque ela é bem... Eu gosto de dose de teanina, de dia, 150 miligramas, à noite, para dormir, 300 miligramas, mas não passar no total do dia 500 miligramas. Então, divido a dosagem. Teanina, eu acho que é uma substância que pelo valor dela todo mundo devia ter. Até para o adorador de cafeína, tá? Qual usar? Ah, eu tomei quatro, cafezinho, 100 miligramas de teanina. Vai balancear essa sua cafeína e vai fazer ela ser uma outra substância no teu corpo. É isso? Isso. O contato do zamblota está aqui na descrição, ele tem farmácia de manipulação. E se você dorme mal, saiba que todo o apresentado que você teve durante o dia vai ser muito prejudicado no termos de fixação, de guardar. Então, uma coisa é você assimilar o conhecimento e outra coisa é você acomodar o conhecimento. Então, nós vamos deixar a indicação desse vídeo aqui onde a gente fala sobre sono, para melhorar e pegar no sono, se manter no sono e consequentemente ter um aprendizado melhor. Dá uma conferida aí.